Por que que a gente tá aqui? Porque vai ter musical, tarde inteira de música gostosa, você vai amar. Verdade. Os meninos de Ser Lida. É, é. Porque tem eu, mas é, tem eles, né? Então vira os meninos, né? Ser Lida. Pensei, pensei. Pensou rápido, pensou rápido. Pensou rápido, né, Vitor? É, Laio. Agora, gente, vou contar pra vocês que estão infernizando a vida dela, da cantora Gretchen. Pois é, durante essa semana começou a circular nas redes sociais algumas fotos mostrando o rosto da Gretchen. E isso acabou chamando a atenção de muita gente. Porque começou um boato de que ela fez mais uma harmonização facial e que o resultado não foi o dos melhores, né? Pelo menos aos olhos do público. Coloca a foto pra gente, por favor, as que viralizaram, pra gente poder comentar. Essa foto começou a viralizar nas redes sociais. Tem mais uma também que viralizou. Coloca aí pra gente ver, ó. Que deram prints, na verdade, em um vídeo da Gretchen. E aí isso começou a circular e chamar a atenção. E muita gente começou a comentar. Será que a Gretchen passou por mais um procedimento estético? Olha, sim. Essa foto também, ó, gente. Tá diferente, né? Começou a circular e chamar a atenção. Aí a Gretchen, como ela não é de minhas palavras, e nem de deixar o assunto passar despercebido, ela é uma mulher que vai lá e fala mesmo. Ela decidiu fazer uma live em suas redes sociais pra falar. Eu fiz ou não uma harmonização facial? O que aconteceu? Qual a justificativa? Será que era um filtro de rede social? Porque hoje em dia nós temos muitos filtros de redes sociais. Vamos ver então a própria falando? Vamos. Roda aí pra gente ver. Saíram essas notícias aqui. Essa aqui, por exemplo. Olha bem eu. Vê se eu tô igual a foto. Tô fazendo um vídeo, uma live, pra vocês verem que eu não estou igual a essa foto. Aí, tem esta foto. Aqui, ó. As pessoas dizendo que eu estou... Que eu fiz outra harmonização facial. Gente, pelo amor de Deus. Então, acontece que quando as pessoas pegam um vídeo meu, que eu faço de frente, assim, né? Uma selfie. Aí as pessoas fotografam esse vídeo e postam que eu fiz uma nova harmonização. Eu quero que vocês olhem. Eu estou fazendo uma live pra vocês verem que meu rosto não está inchado. Que meu rosto não está deformado. Que eu sou a mesma pessoa. E eu não faço harmonização desde antes do carnaval. Todo mundo sabe que eu falei numa live que eu tive um problema de adenomiose. E estou me tratando. Tomando remédios. Para que o tamanho do meu útero diminua. E eu realmente enchei. Até um mês atrás eu estava bem inchada. Eu agora não estou mais inchada. E como vocês podem ver na live, não tem nada a ver com essas fotos que saíram. Então, chega uma hora, sabe? Que cansa de toda hora ter que ficar explicando as mesmas coisas. E eu ficar aguentando comentários idiotas. E eu ficar aguentando médicos antiéticos. Postando. Olha, você quer ficar assim? Gente, para, pelo amor de Deus. Deixa eu viver a minha vida. Ficou irritada. Ficou brava. Gente, ela faz tempo que ela não faz harmonização. Nem foi antes do carnaval. Desde antes do carnaval. Já estamos na pásco. Desde antes do carnaval. Foi a última harmonização que ela fez. E ela deixou claro, ela não está morando no Brasil, né? É, lembra? Ela vendeu a casa lá, né? Ah, vendeu? É. Ah, vendeu. Vendeu. Colocou a venda, né? Colocou a venda, mas de qualquer forma não está. Que não precisa vender para mudar. É. Isso é a gente. Isso é a gente. De qualquer forma, ela não está mais morando no Brasil. Ela falou que o médico dela, gente, mora no Brasil. E ela só faz com o mesmo... Médico. Há muitos anos. Com criança, né? Com o mesmo médico. Mas aí, o que acontece é o que ela explicou, que essas fotos... O que o Silvio Santos sempre fala dele... O Silvio Santos sempre fala dele é Igor. Igor, dá para ver que é filtro aí? Olha o dente. Também. Olha o dente, tá vendo? Olha o dente. Só que aí o que acontece é que tiraram o print, né? Isso tomou conta das redes sociais. Porque chamou atenção e muita gente ficou, ué, será que ela fez mais algum procedimento estético? E já estava anunciando o Gretchen e faz nova harmonização. Veja o resultado. Onde que ela está morando, em Portugal? Então, ela está morando em Portugal. Só que a dona Gretchen também fez um vídeo hoje, que nós vamos mostrar um trechinho, mostrando que no meio dessa história toda, ela recebeu muito apoio do público também, né? De carinho. E do maridão Esdras. Ah, o Esdras. Que sabe o que ele fez, gente? O quê? Eles não estão juntos no momento porque ela está viajando a trabalho. Ah. Aí, ele decidiu mandar um áudio para a Gretchen, tocando um instrumento. Nossa, eu ia falar isso. Tocou o saxofone? Ah, eu tocou o saxofone. Que maravilha. E ela mostrou para todos como foi esse momento. Muito bonitinho de casal. Bonitinho. Ronda aí pra gente ver. Ser vocês, pelo carinho que vocês estão tendo comigo. Mais uma vez, estou vindo mostrar que eu não estou daquele jeito, que eu não estou inchada. E, sabe, eu vim mostrar pra vocês o que vale mesmo na minha vida. O que vale, gente. Olha, vocês vão ver aqui, ó. Esdras. Ele me manda isso aqui na hora que eu acordei. Lógico, lá em Portugal já era quase uma hora da tarde. Então, com isso eu quero mostrar pra vocês que o que vale pra mim na vida é a minha família, é ser amada. Olha isso. E ele escreveu assim pra mim. Pra você, o amor da minha vida. Ai, gente. Eu já vi aquele Fiat 147 parando na porta. Com aquele alto-falante fora falando. Gretchen. Esdras, dedica a você esta canção. Amor da minha vida. Gretchen. Você não fez a harmonização. O seu coração continua o mesmo. Beijos. Estras. Ai, que lindo. É o que vale. É o que vale. É o que vale. É o que fica na vida nacional. Porque ela tem um filho na França, ela tem um filho aqui. Ela tem um outro aqui no Brasil, ela tem um outro filho, né? E todos distribuídos. Então, ela tem sempre lugar pra ficar. E ela é requisitada pra trabalhar também, né? Ela vai. Sim, verdade. Ela vai. Para entender, ela está no Brasil, né? Porque ela falou. Ela não falou. Em Portugal já era. A hora que ela fala em Portugal, já era uma da tarde. Então, dá a impressão, né? Que ela era de manhã. Então, é o horário com o Brasil. Que dá umas nove aqui. Nossa, mas ele está a cara do Tom Cruise nessa foto. Da direita. O óculos, né? O óculos, o cabelo, o rosto. É mesmo? Top Gun, né? Vem Top Gun. Então, Top Gun, perfeito. E olhando assim, né? É, os dois estão com um olhar. Aquele olhar do vazio, do infinito. Mas é isso, gente. Aquele rosto daquela foto que viralizou. O Gretchen provou em sua live que não é ela. Naquele rosto, naquela situação. E ela falou até de um problema de saúde, né, gente? Que ela tomou medicamento. O medicamento tem esse efeito do inchaço. Então, pode ser que isso também tenha agravado toda essa situação, né? E outra coisa, né? Naquele primeiro vídeo, não sei se vocês puderam notar, ela já acabou com outra mentira também. Qual? Porque conforme ela levantou assim, a gente viu o bigo dela. O imbigo. É, que desculpa. Porque lembra que falavam que ela não tinha imbigo? Tinha essa fake news também? Tinha. Mas ela não tem imbigo. Tem imbigo, sim. Apareceu no primeiro vídeo. Ela levantou com a blusinha preta. Apareceu. É, eu vi o imbigo dela assim. Blusinha preta ou blusinha branca? Não, com a preta. Na primeira, no primeiro vídeo. Essa daí. Quando ela levanta assim, tem o imbigo dela assim. Isso, apareceu. Gente, mas da meu povo, né? Não dá sossego. Olha lá, dá pra ver ali. Olha lá, olha lá. Olha lá, tá vendo? Olha lá. É, cavidade imbigo de Gretchen. Eu não tô vendo. Ali, ó. Heitor! Eu não tô vendo. Vou te passar meus óculos, então, Heitor. Não sei de nada. Não, ele não quer ver. Ele não quer. Ele quer ver a foto da direita. Ele quer ver. Então, imagina, a Gretchen tem todo o direito de resposta, né, gente? Olha lá. O rosto é dela, né? Ela já veio aqui, você lembra, né? Quero ver se ela vai voltar, o que você vai falar pra ela? Olha lá, bíblia. Olha lá. Olha aí, bíblia. Olha o imbigo de Gretchen. Olha lá. Nossa, eu não consigo ver. Que coisa. Para, Heitor. Falça! Falça! Acho que eu tô vendo de longe. É. Será que eu preciso de óculos? A gente troca de lugar. Serlina, quando você voltar, vou falar de uma cantora que eu achei que já tinha separado, turma. Não entendi nada. Mas diz que hoje, parece que separou mesmo, ou tem promessas de se separar. Quer dizer, não resolveu ainda, né? Não resolveu ainda. Acho que resolveu por ela. Boa. Tarde inteira pra pensar na pergunta. Tarde inteira. Ó, tá todo mundo querendo saber o que você fez no rosto. Nos comentários. É real. Nos comentários estão perguntando. Eu coloquei nos meus stories. Eu falei, gente, eu só mudei o maquiador. Mas aí todo mundo fala, o que ela fez no rosto? O que ela fez no rosto? Estão perguntando nas redes sociais. O arroba Gazeta Mulher, né? Mas o que que estão falando? Fala. Tá falando que está parecendo a Gretchen, a Zilu? Eu falo. Deixa eu ver aqui. Mas lê uma que esculacha. Mas a Regina está diferente demais. Diz-se a maria.preta.123 nas redes sociais. Deixa eu ver quem mais. O que você fez no rosto, Regina? Perguntou a Sônia Oliveira. Não é harmonização. Mudou uma... Eu sei o que que é. Sabe o que que é? O pretinho aqui dentro do olho, que deixa o olho menorzinho. Truques de maquiagem. Tem o que é muito bom. Fala, fala. A Maria Amalia. Regina, o que você fez no rosto, pelo amor de Deus? A hora que lavar, sai tudo. Segunda-feira vai estar com a cara normal. Ai, gente, barato. Mas como muda? A hora que eu olhei no espelho e falei, Léo, é outra pessoa. Mas você mesmo. Porque é a mão do artista, né? Não, mas muda todo o desenho. O olho não está menorzinho, mas puxadinho. Sim, e o nariz parece estar menor. O nariz também? Eu estou com essa impressão que o seu nariz parece estar menor. Eu fiquei me achando meio Mariah. Porque aqui está mais vermelhinho. É, está um pouco... Não vê quem é? Eu estou com a cara da Mariah. A Mariah quer. A Mariah sabe que faz uma coisa assim. Vai, você vira. Não tem que botar a ventiladora? Você vai ficar uma ventiladora, por favor. Na falta, a gente faz assim, fica mal. A Mariah é da Gazetalândia, gente. A Mariah é a nossa. Eu falei que eu... Eu estou com a cara da Mariah, eu estou com a cara da Mariah. O narizinho parece estar menor, porque está mais coradinho aqui. Ou seja, o olho está menor, a bocheia já está mais saltada, o nariz... Harmonizou. A Regina harmonizou. A Regina harmonizou. A gente pode mostrar fake news, que a gente gosta. Daqui a pouco uma fala assim... A apresentadora choca para harmonizar o rosto. Daqui a pouco uma fala assim... Vocês falam da Gretchen, mas não falam da Regina. Olha a cara dela. A cara dela, você está falando. Ou chorou a noite inteira, mas harmonizou. Como diz Mariah Carey nessa música que está tocando, por que você está tão obcecado comigo? Me senti Mariah. Está muito Mariah Carey. Bom, falando em cantoras... Quem é? Tenho que contar dessa cantora, porque ela está decidida. Terminou? Não. Segundo o Fontes, quem deu essa notícia foi a turma lá do Extra. Lecha está terminantemente decidida a terminar seu casamento. Olha que bonita essa frase que eu fiz. Ela confidenciou alguns amigos muito próximos, exclusivo para a Anitta, que a gente até mostrou uma foto lá... Ontem. Dela viajando, né, Heitor? A Misterdã. Misterdã, foram lá comemorar o aniversário. Por isso que eu falei, que resolveram por ela, né? A amiga levou ela embora. Levou embora. Mas eu já achei que tinham separado mesmo. Eu também, por isso que eu falei no início. Mas vamos separar. Né? Agora, segundo ela, vai mesmo, porque para ela está sendo muito difícil aceitar o que o Guimê fez. Ela acha que é uma questão de princípios dela, que para ela está sendo, assim... Foi algo, assim, que mexeu com o bril dela. Não, ela levou um chifre em rede nacional, né? É. É, o chifre, né? O marido dela assediou uma moça. É. E foi numa sequência. Aí tem o problema financeiro, aquilo... Sabe assim? Justa. Já estávamos de problema. Você parou, voltaram. Bem lembrado. Entrou na casa, né? É verdade. Já estava meio bamba a história. Aí, segundo o Extra, ela realmente irá, daqui a pouquinho, dentre alguns dias, anunciar publicamente o fim do relacionamento dela. O MC Guimê, por sua vez, já apagou as fotos com ela no Instagram. É tão bom quando isso acontece, porque se você está na dúvida, você tem certeza, né? É. É tão bom quando você decide terminar com alguém e esse alguém só faz feiura, que você fala... É. Vem a confirmação, né? Porque se a pessoa começa a ser legal... E livramento, né? Se a pessoa começa a ser legal, faz bonitinho, você fala... Poxa vida, acho que eu estou sendo muito intransigente. Pinta dúvida, né? Mas se começa a fazer feiura, você fala... Ai, está vendo? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Era para si. Ele já apagou. Ele apagou as fotos. Ainda não foi comunicado por ela, mas já chegou aos ouvidos dele, que ela em breve... Olha lá, em breve deve... Você para... Ele ou o perfil? Não, o perfil. Ah, tá. Ele colocou um coração ferido na foto oficial, vocês viram? Ah, é assim, Heitor, aquele lá? É, e ó, vou te falar... Ah, esse é um coração ferido? Talvez a gente aprendeu para a gente não mandar... Eu mando esse coração direto para a turma. Para a gente não mandar errado. Ah, não, o coração machucado. Machucado. É com band-aid ali. E vou te falar que essa foto, ó... Acabei de entrar no perfil dele, está até desatualizada, porque agora ele apagou todas as fotos mesmo, gente. Não tem nem essas três fotinhos? Ele apagou todas, 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 todas. Mas agora sim, de repente, eles já resolveram entre eles, por isso que ele tirou, e como deve estar sendo difícil para ele, ele preferiu se ausentar. Também pode ser verdade. Ele publicou algo no Stories também, não foi, tia? Ah, publicou? E nós temos, ó lá, vem pra gente. Ah, verdade, obrigada, Heitor, por me avisar. Sempre que Deus quer fazer um homem grande, ele o quebra em pedaços primeiro. Eu não entendi. Eu acho que vem música nova. Ah, música nova. Eu entendi que ele está despedaçado. Mas não está com cara de frase de música? É verdade. Mas em nenhum momento ele vai dizer que ele que fez meleca? Então, né? Ele pediu, fez aquele pedido de desculpas logo que saiu, né? Mas enfim, tem toda essa situação. Eu sei que Mamãe Lecha... Ah, teve isso, né, Heitor? Mamãe Lecha falou com o Léo Dias e disse o seguinte com relação ao MC Guimê. A hora que ele quiser, as portas estarão abertas. São dez anos que eu conheço ele. Eu só tenho coisas boas para falar do Guimê, sinceramente. Pra mim, continua sendo o meu gênero. Ah, bonitinho. Diz-se a Mamãe Lecha, a Dona Darlene. Quer dizer, foi um problema do casal. É, verdade. É, pelo menos a Dona Darlene aqui. Do casal. Um bom menino e tal, não sei o quê, mas o casal se perdeu. Ela sempre quis conciliar, né? Mesmo quando pintou o negócio do Big Brother. Eu acho que a Lecha foi para lá assim que ele saiu e tal, por influência da mãe. Da mãe até falar, calma. Mas aí chegou a Anitta. Lá para o Rio, né? Que ela pegou o jatinho e veio para cá, consulado, um dia da festa. Foi. Vamos dizer que é ela que separou. É. O que dizem também é que como eles voltaram, né? Que o Leon falou há pouquíssimo tempo. Eles tinham voltado há pouco tempo. Era meio que aquela coisa de cartada final, sabe? De casal. Vamos tentar. Bem falado, doutor. É, tipo, ou é agora ou vai ou vai. É. Vamos ver como ele vai se comportar. Isso. É tipo o test drive. Tá no test drive. Se fizer direitinho, nós... Enquanto tem chance, eu acho que vale a pena tentar. Não é essa aí, né? Não é essa aí, né? Sim, sim. Quando a pessoa acha válida, né? Acaba quando você falou, fizemos tudo. Não deu. É verdade. É, todas as saídas, mas não... É, quando você sente no seu coração que não dá mais. É, aí... E é aquela história que falou... Deve ser isso que está acontecendo. É, pelo que ela falou ali, a frase dela, eu não entendi isso. Por isso que eu falei isso. É verdade, né? Ou como diria Paralambas, que eu falei uma vez, que era aquela... Se a gente tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim, pra gente nunca mais ter que terminar, né? Que é isso mesmo, né? É esgotar todas as... Possibilidades. Possibilidades. Que linda, moça. Obrigada, Heitor. Obrigada. Agora. Obrigada. Sofia Aguiar, filha de Arthur Aguiar, que é uma menininha linda, ela tem um Instagram. E aí postaram essa foto. Eu acho essa menina a coisa mais fofa, né? A coisa mais fofa, essa risadinha dela. Olha, que linda. E aí, as pessoas começaram a mandar mensagens pesadas, falando por que estão juntos, tipo que estão separados, não sei o que, blá, 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 blá. E o Arthur Aguiar ficou revoltadíssimo, porque ele falou... Razão. Gente, minha filha é pequenininha, é uma menina, é uma criança. Parem de mandar mensagens pesadas. Olha aí. Eu queria deixar um recado aqui pras pessoas que gostam de mim. Não tem cabimento nenhum vocês virem aqui no Instagram da minha filha pra falar besteira. Ela é uma criança. E outra coisa, independente de qualquer coisa, eu e a Maíra sempre vamos ser os pais dela. Não vamos mais poder ter nenhuma foto nós três, só porque não estamos mais juntos como homem e mulher. Não faz sentido nenhum isso, Jansa. E outra coisa muito importante, tanto eu como a Maíra, estamos bem e felizes com as decisões que tomamos. Eu estou bem com a minha vida, ela com a dela. Então, por favor, sem xingamentos ou comentários maldosos na página da Sofia. Peço isso de coração. E por último, e não menos importante, quem toma conta das redes sociais da Sofia não sou eu, nem eu, nem a Maíra. Quem toma conta é a Bia, que é a tia. É ela que posta os conteúdos no feed, a gente posta nos stories de vez em quando e só. Enfim, é isso. Conto com a compreensão e o carinho de vocês. Ah, que bom que eles claveciam, mas acho que tinham que fechar esse perfil. É, pois é, eu acho que ter perfil para criança, porque eu acho assim, se ela quiser, quando ela tiver 15, 18, por artista, eu acho que tinha que fechar. Né? Se quiser ser youtuber, sei lá o que, aí ela faz o dela. Ter o perfil só para a menina ser atacada? É, não é? E outra coisa, né? Ela nem sabe o que está acontecendo. Ah, me tadinho. O que acontece com as pessoas? O que está acontecendo com o ser humano? Com a turma. Gente, o que é isso? Eu tenho falado isso todo dia. Para atacar a criança no perfil dela. E outra coisa, o Arthur Aguiar, eu defendo ele e a Baira nessa posição, porque, gente, eles são pais. As pessoas querem o quê? Que a menina não tenha contato, tem que ser só com o outro? Aí vão sempre avisar todos os pais. E é um TVT. É, exato. Em foto do passado. Exato. Exato. É verdade. Então, ai, não está mais junto, por que está postando foto junto? Gente, né? Querem ver o casal se degladiando, né, Arthur? É, e quando o aniversário, por exemplo, se tem uma boa relação, que bom que pode ter o aniversário dela, por exemplo, uma festa dela, e os dois estarem juntos na festa da criança. Gente, e para filhos... Não, fala, né? Não, e daqui a um tempo, de repente, pode ter a namorada dele e mais o Thiago aqui. Isso. Uma foto dos todos, gente. Qual o problema? E para quem tem pais separados, como é o caso da Rafaela, minha filha, ela fica tão feliz quando estamos os três juntos. Olha lá. O pai dela, ela e eu. Ela fica tão feliz. O filho sempre vai querer. Ela faz foto. Ela adora, ela acha o máximo. Eu falo, meu pai e a minha mãe, eles estão separados, mas se não bem, até hoje. Até hoje, assim, é uma satisfação ter ali, sabe, o trio junto. É verdade. Deixa a menininha, vão se encontrar muitas vezes, sim. Agora não precisa postar, é isso que eu acho. É, porque se ela nem sabe, né, da história do Instagram, né, e a tia Bia que cuida, para que ter, né, é só vai expor ela à toa. Eu acho. Porque a turma é uma dose. Lembra quando ele estava no Big Brother, que chegaram a falar que a menina era feia? Nossa. Foi pesadíssima aquela. Foi bem pesado. Aquilo foi bem pesado mesmo. É mardosa, né, Heitor? A turma é mardosa. Daqui a pouco tem mais, Heitor? Daqui a pouco tem mais, vamos falar um pouco de BBB já já. Tá bom. Acabou a prova do líder? Será? Ixi. Vou atualizar você. Essa aí é só saber. E o de Castro, né? Sofia. O que é Sofia? Sofia não, a Bruna. A Bruna. Ah, vamos atualizar a lista já já. Então, pera lá. Nossa, o povo fica lá, né? Ó, e vira, e vira, e vira, e vira, e vira. A turma é você ficar rodando, com a mão ali, apertando o botão, né? Por mais de 15 horas. Nossa, que gostoso. É, gente. A prova de resistência lá do BBB já está durando mais de 15 horas. Não acabou. Não acabou a prova. Nós temos ainda alguns participantes. Deve dar cães. E nós vamos falar a lista, lógico, de quem saiu primeiro, pra atualizar, né? A gente começa com quem durou apenas 14 minutos na prova, gente. 14 minutos? O que aconteceu? 14 minutinhos na prova. Eu acho que soltou o botão. A Marvela, apenas 14 minutos de prova. E logo na sequência, com 16 minutos de prova, quem saiu foi a Amanda. Amanda. A Amanda também deixou a prova rapidamente. Querida por todos, né? Daqui de fora. Seis minutinhos, gente. Na sequência, a Larissa foi a terceira eliminada, depois de 5 horas de prova. Aí eu já acho bastante. Bastante, verdade. É. Aí a gente merece respeito. Exato. A gente já começa a respeitar, a partir daí. Exatamente. Depois, gente, a Saraline, ela foi vencida pelo cansaço e acabou saindo um pouquinho antes de completar 9 horas de prova. Meu Deus. Nossa, aguentou, hein? Amazô, Saraline. Rodou, Heitor. Na sequência, a Bruna Grifal, gente. Sentiu dor no joelho e acabou saindo da prova. Depois de mais de 10 horas de prova. A turma pega uns retratos da Bruna Grifal. Ótimos. Não é perfeito. Escolhido a dedo. A dedo. Essa daí, ó. Olha, essa. Tá ótima essa foto. Olha, eu vou falar. É um retrato bacanudo, né? Ai, gente. Na sequência, Fred Nicasio acabou deixando a atividade quando completou ali por volta de 12 horas de prova, gente. Meu Deus. Então tá o black, o alface. E? Olha, é tão planta que ninguém nem lembra. Domitila. Não, a Domitila saiu. Eu não falei a Domitila aqui na lista, gente? Não. Eu pulei a Domitila? Pulou. Pulei, né? Pulou. Mas a Domitila saiu da competição depois de 8 horas de prova. Ela saiu depois da Larissa. Aline. Aline. Aline tá lá? A Domitila mesmo, desculpa. Imagina. Mas os três continuam na prova de resistência, se provocando. Né? É, porque... Ah, é essa hora, né? Você quer torcer pra alguém sair logo, né? Hoje de manhã tinha uma discussão quando eu falei, né? Que tinha saído a Bruna e tal, depois de me casso. Aí alguém, nas redes sociais, o pessoal começou a falar. Sobre por que que as mulheres, que essa prova é só pra homens, não é pra mulheres. Que as mulheres não aguentam e tal. Eu queria até lembrar algumas mulheres que resistiram em provas de resistência. Nossa, na clara. Só pensar todas elas que dão à luz. Boa, tia. É verdade. Ótimo. Todas elas que dão à luz resistem à prova de resistência. Nossa, eu acho que não tem nada a ver. Nada a ver. Não faz sentido. Ele tá aí firme e forte, pode até ganhar, né? Claro que pode. Se pode. Não é a primeira prova de resistência, que ela dura bastante tempo, inclusive. Uma anterior que teve também, não me recordo qual era agora específico a atividade da prova. Mas ela durou bastante também. Ela ficou bastante mesmo. Nossa, ela tá tão bonita nessa foto. Então não tem essa relação, não. E teve uma provocação, né, Heitor? Da Bruna com a Domitila, né? A Bruna começou a cantar pra tentar atrapalhar, né? A incomodar ali. A Domitila pediu pra parar. Aí ela falou, não. E continuou cantando. A Domitila não gosta que cante? É porque você tá no momento de uma prova. Você tá cansado, você tá exausto. Você quer alguém no seu ouvido, Berrano? Imagina, né? Imagina eu, senhoria. Nós quatro rodando, eu... Nossa, você pode até fazer a educada no começo. Não vou matar essa velha. Mas depois... Não tem como... Nossa, que afogar na piscina, né? É, não há cabeça que aguente. É, é verdade. Mas aí é o jogo de provocação, porque a resistência não é só aguentar a atividade em si. É um aguentar o outro durante a atividade. Nossa. E tem prazo máximo? Tem. Essa tem, Tia? Tem. Ele falou que é o seguinte, se chegar até ao vivo... A hora do ao vivo? Meu Deus. Na hora do ao vivo chegar, eles vão fazer uma prova de... Se eu não me engano, era tiro ao alvo. Ah, aí eu acho injusto. É, é demais. É. É uma coisa assim. São 12 horas, gente. Não, mais, né? Ao ao vivo ontem, ao vivo de hoje? 24. 24. 24, é. É verdade. 24 horas, porque eles já estão aqui em dia. Vamos aguardar. Eu tô até acompanhando aqui mesmo ao vivo. Ai, tomara que alguém vença, porque... Poxa vida. Se alguém vai desistir, mas se desistir até às seis, a gente vai estar por aqui pra falar, né? Agora, a história... Eu tô com a Serena. Aquela história não engula até agora da turma ter entrado em igualdade, a turma que saiu, sabe? Porque respirou, viu o céu. Desmoralizou, né? É, muito injusto. Não é. Você volta outra pessoa. Volta a recarregar. Volta a recarregar, né? Volta renovada. Não é? Muito injusto. Eu acho muito injusto. E como que é a prova? Fica rodando e tem que ficar segurando? É, porque como é um patrocínio... E não para? Se esse é assim, ó, do botão, só pra trocar de mão, por exemplo... Não pode. Já dá... Dependendo. E não para de girar? É. Ah, tem fumaça que às vezes... Você gosta, né? Eu acho uma tortura. Ah, eu acho que tem que ter mais. Mais? Mais. Mais coisa, Heitor? É, bota uma chuvinha... Ai, querendo. Ai, gente, é a parte do real de show. É, a parte do real de show. É, a parte do real de show. É verdade, é. Você é prova de resistência. Eu acho que aqui a gente pega a super neve no Brasil, gente, pra ser bem honesto. Eu, 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 pessoalmente não... É porque a gente já sofre muito fora. É. Os outros lugares, a vida fora não é tão difícil como aqui. Aqui não tem aquela atividade do congela? Não, aquela que você mostrou... Que é do congela? Que a gente mostrou, lembra? A de entrar o cachorrinho? É, e você não pode mexer... Mas é que eles são frios. Onde foi aquela prova? Noruega. Foi. Ai, tem vários lugares, mas eu acho que aquele que a gente mostrou era a Holanda. Então. Eu acho. Ai, tem aquela da Holanda, do coelhinho, que eu amo toda vez que ele entra e cai. E o homem chora de rir. Pote. Chora de rir. Mas aquela que teve, que entrou a filhinha do rapaz, lembra? O filhinho, ele abraçou e perdeu e foi embora. Não, eu vi aqui do cachorro. Teve do cachorro e eu vi, acho que eu vi hoje. Teve de outro lugar. É uma atividade lá fora bem comum. Você vê? Eles têm o coração de pedra. É. De pedra. Agora, quem entra, pode entrar falando, não é? Já combina com a família. Se entrar, já entra falando. Não vai chorar. Não me abraça. Não vai chorar. Porque a dinâmica do congela vai ter mais pra frente. É mesmo, diretor. Que legal. Vai ter no Brasil. Aqui, na Gazeta. Com a Gazeta. Aqui? Aqui, de pedra. Será? Ai, não vamos dar ideia. Tira a câmera de bim. Tia, fala da Jojo, pelo amor de Deus. Você que falou. Vai, vai, vai. Vai, vai. Congelamos. 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 Jojo Tadinho. Rosaires, querida. Cadê? Jojo Tadinho. Jojo, já fizemos. Jojo Tadinho. Por que que tá chorando? Ah, não. Aquela foto antiga. Qual era a foto, querida? Porque agora ela tá chorando com as amiguinhas todas penduradas. Tá bava. Jojo tá bava que tá bava. Por quê? Ah, porque a Truant tá pegando o pé dela porque ela esmagreceu. Eita, mas também não tem paz, hein? Não é? Nossa senhora, gente. Quem dessa... Ela emagreceu bastante, não foi, Tia? Bastante, ó. Quer ver? Acho que foram 24 quilos que eu li aqui. 24 quilos, isso mesmo. Porque ela mudou a rotina dela de alimentação, passou a fazer exercícios na academia. Fora isso, ela tá tomando também um... Remédio. Um remédio. Acho que aquela injeção pra diabetes, né? Que é indicado pra diabetes. Mas, olha, eu vou dizer, mas muitos médicos receitam pra quem quer perder gordura, diz que toma. Você fica meio inapetente, sabe? Você não quer comer, né? Fica inapetente. E foram criticá-la. E ela falou o seguinte, ela falou, não, turma, eu tô fazendo, além da parte, né? Tem vídeo, eu esqueci de te falar que tem vídeo. Ah, tem vídeo? Que que ela fala. Então, obrigada. Então, tem vídeo. Vamos ver ela falando. Gente, eu faço tratamento. Eu não fui simplesmente na farmácia e comprei. Não, eu comprei baseado no que o médico pediu. Por quê? Porque a diabetes, ela é um quadro da minha família. Então, eu tô disposta a se tornar uma pessoa diabética. Então, pra tratar essa pré-diabetes, o que que eu estou fazendo? Estou fazendo tratamento. Porque vocês viram aí também que eu faço tratamento de gordura no fígado, né? É devido aos meus maus cuidados comigo mesma. E eu estou na minha melhor fase de me cuidar, de buscar o meu melhor. Isso é difícil, Maravilha. Isso repercutiu porque o comentário ali, gente, é de uma pessoa falando que por conta da divulgação dela, falando que ela tá fazendo uso desse medicamento, está faltando em todas as farmácias do Brasil o medicamento por conta da Jojo. Por culpa dela. Eu nem sabia que ela tava tomando. Ah, é verdade, gente. Porque hoje eu vi uma notícia, que tá faltando todo tipo de medicamento e tal, um caos. E não é culpa da Jojo. E por que que tá faltando, então? Ah, então vários remédios. Inclusive o remédio pra diabetes e tal. Eu sei porque eu acompanho isso. Então, tá faltando, vamos dizer, nas coisas públicas, né? Ali onde você pegava remédio, alguns públicos. Onde você pegava remédio de graça e tal. Tá faltando tudo. Então, é complicado. E ela faz o uso, ela explicou. Ela tem um médico, enfim. É um tratamento. Um tratamento. Não foi assim, ah, vou lá na farmácia e vou comprar. Isso. Não foi assim, no oba ouba. Não, eu vou comprar o lote do país todo. Ninguém mais vai tomar. No final do vídeo. É porque não dá pra colocar, porque Jojo, ela tem um ritmo depois de entrar nos palavrões. Que é um atrás do outro. Mas ela começa a falar, vocês acham o quê? Que eu ia comprar o caminhão inteiro? Aí ela fala. Aí ela fala, e vocês que estão enchendo meu saco porque eu emagreci 24 quilos e parece que eu não mudei nada? Ah, minha filha, vai pra aquele lugar porque eu tô feliz. Verdade. Etc, etc, etc. Ah, então olha como o povo é maldoso. Eu falo, emagreceu? Nem parece. Olha. Como que pode, gente? Além de tudo, mas eu não tô vendo. É de uma maldade, né? Emagreceu, mas eu não tô vendo. Você emagreceu onde? Como diria uma amiga minha, tô comendo alface, que nem uma vaca. Vem, você fala que eu não emagreci. Não, ela ficou brava. Ela fala, e aí, eu acho que a nutricionista estava no carro com ela. Aí ela começa a falar assim, ah, porque essa dieta é o saco. Aí a nutricionista fala, não é não. É assim. Não vem dizer que é gostoso porque não é. É assim, tá? E eu tô aqui seguindo tudo direitinho. É verdade. Porque eu quero cuidar da minha saúde. Ela falou, gente, a Jujô, que ela tá conseguindo amarrar o tênis. Ela não conseguia amarrar o tênis. Ela não conseguia. Ela tinha uma dificuldade, na verdade, maior pra amarrar o tênis. Agora ela consegue fazer algo tão básico de uma forma tranquila. Ai, como entendo isso. Então, nesse sentido, volta a falar, ela tá seguindo o tratamento com os médicos, nutricionistas. Você tem uma equipe com ela, né, gente? Sim. Não é assim, né? Não é assim, né? E fora isso, ela tá cuidando daquela história da gordura no fígado, que realmente é muito sério, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar, né, Heitor? A pessoa pode morrer de cirrose e pátio. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto